A gente abre a edição de hoje mostrando que nesta terça-feira revendas de veículos em Pirapózinho, na região de Prudente, foram alvo de uma operação policial. Veja só. Os principais alvos da operação eram duas revendas de veículos no centro de Pirapózinho. A Polícia Civil agiu em conjunto com a Secretaria da Fazenda. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão de documentos, computadores, carros e motos. Sidney Antônio de Matos, de 41 anos, que é dono de uma das lojas, foi preso, acusado por vários crimes. Ele já foi preso anteriormente. Ele tem esse garagem há algum tempo. Essa atividade de locação de veículos dele também é suspeita, porque vários crimes cometidos na região foram feitos com o uso desses veículos, locados por ele. Então, tudo faz parte da investigação. A ação é resultado de uma investigação que começou a partir de uma suspeita de fraude em financiamentos de veículos. Há indícios também de que o acusado alugava carros que eram utilizados em práticas de roubos e furtos em Pirapózinho e Presidente Prudente. Há indícios que tem mais pessoas envolvidas. Isso está em investigação. Há indícios que tem mais pessoas envolvidas. Há indícios que tem mais pessoas envolvidas.